O motorista tem dificuldade para achar uma rota menos tumultuada. A gente está tentando achar rotas alternativas aqui por dentro e sempre a gente pega trânsito pior, mais intenso. Para quem vem sentido centro, deveria seguir pela Rua 200, 4ª Avenida e Rua 237. Mas como as ruas são estreitas, muitos motoristas descem a Rua Professor João Henrique Gonçalves na Vila Nova com a Rua 200C para sair na Avenida Araguaia. Carros, caminhões, demora para o trânsito fluir. Quem tem horário para cumprir como motorista de ônibus tenta adiantar a viagem e quase dá de cara com quem vem da Araguaia e vira na Rua 200C. Sem faixa de pedestre, quem está a pé fica no meio da rua entre os carros até dar uma brecha. É um pouco difícil porque aqui não tem faixa de pedestre, não tem sinalização nenhuma, né? Então é um pouco difícil de atravessar, assim. A gente fica esperando muito tempo e acaba chegando atrasada no serviço, tem que sair um pouco mais cedo. O seu Carlos trabalha na loja de tecidos bem em frente a essa rota alternativa. Toda hora vê uma confusão no trânsito. Machina é uma atrás da outra, principalmente no cruzamento, no rosto com farro, assim no cenário a menos. Faltam placas para orientar os motoristas. A outra alternativa, para quem vem do centro, sentido Setor Pedro, é a Rua 67, perto da região da 44. Lá também costuma ter muito tumulto nos horários de pico. Antes do acesso a ela, uma viatura da SMT fica boa parte do tempo em lugar estratégico para diminuir a confusão. Já que o trecho tem tráfego só em meia pista. A Secretaria Municipal de Trânsito diz que durante os 90 dias previstos para as obras, está monitorando os problemas e pode criar novas rotas. Além de reforçar a sinalização. Mas o principal é ter paciência. As pessoas, naturalmente, vão procurando o seu caminho, o seu próprio caminho, obviamente, observando que onde nós indicamos o desvio. E se 100% das pessoas que procuram o desvio, essas vias são vias de pequeno porte, obviamente, elas vão ficar também, de uma certa forma, um pouco sobrecarregadas. E aqueles que têm menos paciência, obviamente, vão saindo dessas vias e procurando alternativas. Antes das interdições, passavam aqui pela marginal Botafogo entre 80 e 100 mil veículos por dia. Mas a partir da semana que vem, a intenção é reduzir esse número para pelo menos a metade. Isso até que terminem os reparos nos 15 pontos com problemas. Nós vamos proibir o tráfego de caminhões e ônibus, ou seja, de veículos acima de 4 mil quilos, a estar circulando na marginal. Vamos fazer o percurso somente pelas faixas da direita. E vamos também reduzir a velocidade, né? Reduzir a velocidade dela de, no máximo, a 60 quilômetros por hora. E nesses pontos onde estiver havendo intervenção de obra, nós vamos fazer a velocidade de 30 e 40 quilômetros por hora. O motorista pode preparar porque menos carros na marginal significa mais trânsito nas ruas alternativas. Complicado.